Eu estou adorando conhecer a história de como uma obra de arte foi feita. E vocês? Vamos para a nossa atividade? Nossa primeira atividade vai ser observar essas duas esculturas de Edgar Degas. Depois que você observar bem, você deverá responder no seu caderno o que essas imagens possuem em comum. Você consegue ficar nessa posição? Que sensação elas transmitem a você? E a nossa segunda atividade vai ser, você deverá escolher uma posição para ser retratado. Imagine que o Edgar Degas pediu para você fazer uma pose, mas essa pose deverá ser somente com um apôlego, ou seja, com um pé no chão, e o outro deverá estar suspenso. Tire uma foto e depois desenhe essa pose no seu caderno de desenho. Assim que terminar, poste sua foto junto com o seu desenho aqui no grupo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Uma boa atividade para todos. Um grande abraço!